Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que é top model magrela na passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistano Que um canastrão na hora que caiu pano Tava mais bobo que banda de rock Que um palhaço do circo Rostock Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo, nego, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito, muito te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português a padaria Mama, ô mama, ô mama Quero ser seu, 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 papá Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que é top model, magrela na passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistano Que um vilão de filme mexicano Tava mais bobo que banda de rock Que um palhaço do circo Rostock Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracajú ou do Alabama Dizendo, nego, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito te ama, que tanto, tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português à padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português à padaria Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, 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 papá Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português à padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português à padaria Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, papá Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, papá E aí pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o Léo Eymar E hoje eu vou ensinar a versão simplificada da música Telegrama do Zeca Baleiro E vou usar esse violão aqui que é o Eagle MA663 Bom, como essa aula aqui é simplificada eu tentei facilitar ao máximo Para quem gosta de MPB, essa é uma música muito boa e uma opção para quem está começando Porque ela tem poucos acordes e um ritmo só Para tocar a música inteira a gente vai usar esses acordes aqui O Si menor O Lá maior O Mi maior O Sol maior E o Fá sustenido maior Eu vou começar mostrando a primeira parte, vamos lá Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que é top model magrela na passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistano Que um canastrão na hora que caiu pano Tava mais bobo que banda de rock Que um palhaço do circo Rostock Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo nego, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama Que tanto te ama Que muito, muito te ama Que tanto te ama Eu vou tocar o ritmo uma vez devagar E logo depois eu vou mostrar por partes A explicação tem três partes Na primeira parte a gente vai montar o Si menor E vai tocar duas pra baixo Na segunda parte a gente vai tocar duas pra cima E uma pra baixo Agora as duas partes juntas Pra fechar a gente vai tocar quatro batidas alternadas Começando com uma pra baixo O ritmo completo então vai ficar assim Esse é o ritmo que a gente vai usar pra tocar a música inteira No Si menor e no Lá maior Que a gente repete praticamente o tempo todo Nós vamos tocar esse ritmo duas vezes em cada um Desse jeito Então na primeira parte a gente vai ficar intercalando O Si menor e o Lá maior Praticamente o tempo todo Só no final onde tem o Mi maior, o Sol maior e o Fá sustenido maior É que vai mudar um pouquinho E a gente vai tocar assim Bom, no Mi maior e no Sol maior A gente vai tocar o ritmo uma vez só em cada um E no Fá sustenido maior A gente vai tocar quatro vezes pra baixo E atenção aqui no detalhe Depois de cada batida a gente vai desapertar o acorde Pro som ficar bem curtinho e o acorde não ficar soando Assim Essa é a única parte da música que o ritmo muda No resto a gente vai ficar tocando o ritmo duas vezes No Si menor e duas vezes no Lá maior Na segunda parte no refrão A gente vai tocar só o Si menor e o Lá maior E como eu falei o ritmo vai ser tocado duas vezes em cada acorde Olha só Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português à padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português à padaria Mama, oh mama, oh mama Depois do refrão a gente vai repetir as partes que eu já ensinei Então pra treinar e fixar bem a estrutura da música É só voltar no começo da aula e acompanhar junto comigo Beleza? E pra assistir mais vídeo-aulas e aprender mais músicas É só entrar no Cifra Club Qualquer dúvida deixe um comentário aqui Valeu e até a próxima